Oi pessoal, nosso último vídeo de leituras do mês nesse ano de 2022. Eu reuni três meses de leituras aqui, a pilha tá bem boa. Nós temos livros aqui que eu li em setembro, outubro e novembro. E eu vou mostrar cada um deles pra vocês. Aqui tem muito romance bom, tem muita HQ boa. Esse vídeo é interessante porque nem todos os livros que eu apresento aqui eu vou fazer um vídeo exclusivo pra ele. Então é importante que você aproveite essas dicas aqui, os meus comentários. Os comentários podem ser importantes nas suas próximas leituras. Eu sei que tem muita gente que consulta esse tipo de vídeo pra pegar boas dicas. E se você não sabe que tipo de vídeo é esse, é um vídeo em que de tempos em tempos passa um, dois, três meses eu acumulo e mostra aqui tudo que eu li pra vocês sempre em ordem cronológica, né? Da leitura mais antiga até a leitura mais recente. Começando lá em setembro, no longínquo setembro. E a gente chegando já aqui nesse mês de dezembro com essas leituras. Então vamos lá? Logo depois da vinheta. Se liga aí! Bom, se você chegou agora ao canal, vou pedindo pra você se inscrever se você ainda não for inscrito e deixa um like também. Isso são formas muito importantes de você contribuir aqui pro Seleção Literária. E se você for um entusiasta e quiser contribuir financeiramente, tá aparecendo a chave Pix aí, que é o nosso e-mail. Você pode também contribuir com qualquer valor financeiramente também, apertando no botão Valeu aqui embaixo. São várias formas de você contribuir, desde um simples like até financeiramente. A contribuição também é muito importante aqui pro canal. Vamos deixar de conversa. Vamos começar pelo mês de setembro. O que é que eu li no mês de setembro? Eu já deixei separado aqui. Boas leituras. Li alguns livros interessantes. Começando por esse aqui. O Nada de Novo no Front. Foi o primeiro livro que eu concluí em setembro. do escritor alemão Erich Maria Remarque. Esse livro já tem vídeo aqui pro canal. Vou deixar linkado aqui embaixo. Mas eu já adianto que foi uma releitura que eu fiz e é um bom livro. Um ótimo livro pra quem gosta de romances psicológicos de guerra, vamos dizer assim. E esse livro meio que popularizou a guerra do ponto de vista da personagem, do protagonista. Aliás, dois personagens, são vários aqui, coadjuvantes em torno do personagem central. E do ponto de vista, buscando as implicações psicológicas diante de uma guerra. Aqui nós temos o contexto da Primeira Guerra Mundial, mas os contextos políticos ficam em segundo plano. E o terror psicológico é muito mais centrado dentro da figura do personagem principal aqui, o Paul. E como ele vai mudando desde o jovem que tinha grande vontade de ter atos heroicos a favor do seu país, da Alemanha, contra os franceses, até que ele vai descobrindo que não tem nada de glorioso numa guerra. Só tem muita violência, muita sujeira, muita fome, muito sangue, muita morte. É um livro muito bom. Eu sempre gostei desse livro. Eu fiquei já há muito tempo querendo fazer essa releitura pra trazer uma resenha aqui pro canal. Já tá aqui, você pode conferir. E aí eu fiz uma descoberta, uma boa descoberta de um cara aqui que eu nunca tinha lido. Esse ilustrador aqui, o Daniel Klaus, com essa novela gráfica aqui, que é como uma luva de veludo moldada em ferro. Que é uma história nonsense, aparentemente estranha, de um sujeito que vai num desses cinemas Bs, que só passa filmes Bs, filmes pornôs, de quinta categoria. E lá ele se encanta com uma atriz e quer saber mais de quem produziu esse filme. E na medida que ele vai fazendo essa investigação, sai do cinema ali, querendo saber quem foi que fez aquele filme. Um filme um tanto quanto grotesco, estranho. Ele vai descobrindo uma seita de uns malucos. Ele vai descobrindo sucessão de movimentos estranhos em que ele vai cada vez mais adentrando dentro de personagens e situações bastante estranhas. E muitos personagens vão aparecendo em situações insólitas nessa investigação que ele vai fazendo. E através de sonhos, flashbacks, e é tudo muito bem entrelaçado, sabe? A história, apesar de ser bastante estranha, o que me agradou é que tudo tá muito bem amarradinho, nada fica muito solto. E é um cara que eu com certeza vou querer conhecer mais. Esse aqui saiu pela ótima editora Nemo, que tem muitos lançamentos bons de HQs. E tem quase uns 5 ou 6 obras desse ilustrador norte-americano, Daniel Klaus, no seu catálogo. Eu já adquiri, vou ler e depois a gente faz um vídeo com todos eles. A gente vai falar mais dele aqui no canal em breve. Fica aqui a recomendação de Como Uma Luva de Veludo Maldada em Ferro, do Daniel Klaus. E aí, pro nosso projeto de leitura da coleção Arquivos da Repressão no Brasil, eu li o nosso quarto livro, que foi O Lugar Nenhum, do Lucas Figueiredo, Militares e Civis na Ocultação dos Documentos da Ditadura. É um livro que eu me surpreendi bastante, positivamente, porque eu não esperava que um livro que fosse tratar de burocracia estatal, durante o período da ditadura, arquivologia, sistemas de arquivos, documentos, protocolos documentais, eu não achava que fosse me surpreender tanto com esse livro e gostei demais. Eu arrisco a dizer que foi uma das melhores, talvez a melhor, dessa coleção até agora. Estou devendo para vocês a nossa live dos últimos dois livros, que vai acontecer em breve. Se você não estiver sabendo do que eu estou falando, eu estou fazendo a leitura de todos os livros dessa coleção ao longo de 2022. Dei uma bela de um atrasado, já era para a gente estar concluindo agora em dezembro, mas vou estender ainda para o primeiro semestre de 2023 e a gente conclui e aí pensa no outro projeto. E muito interessante como o Estado Brasileiro negligenciou, aliás, como o Estado Brasileiro não, como os militares, que é uma parte do Estado, negligenciaram e ocultaram os arquivos envolvendo a repressão no Brasil, de presos políticos, de torturados. Eu fiz uma live também já, muito bom, eu recomendo demais a leitura aqui para a gente entender a posição dos militares hoje. Se a gente está vendo todo esse caos político que a gente está acompanhando no noticiário, é importante acompanhar também através da nossa história, porque tudo é uma sequência que tem raízes lá atrás, desde 1964 e que continuam ecoando ainda no nosso país. Ótimo livro, para quem gosta de história do Brasil e ditadura, acompanha. E aí também eu li essa belíssima surpresa de um livro da Nélida Pignon, lançado na época da ditadura, em meados dos anos 70, A Casa da Paixão, que é considerado um clássico dela, acho que é o terceiro ou quarto livro dela, que conta a história de uma jovem chamada Marta, que está se descobrindo sexualmente, mora sozinha com o pai e uma senhora que também cuida dos afazeres da casa, Antônia, salvo engano, e tem toda uma linguagem poética envolvida nessa narrativa da Pignon, muito interessante e que carrega muito bem as características da obra, a ideia dela se descobrindo, a ideia do pai tentando arranjar um marido para ela, a Antônia ali como uma espécie de testemunha confidente de todo mundo dentro da casa, A Casa como um cenário, a parte externa da casa, o lado rural, o lado natural, da natureza ao redor da casa e o afloramento da moça sexualmente também são características muito interessantes, é uma grande poesia que a Nélida Pignon faz, é um livro, apesar de curto, que precisa de uma atenção, eu lia com bastante atenção, não é um livro que você lê em qualquer lugar, em breve vou fazer um vídeo, eu tenho muita coisa anotada sobre esse livro, gostei, para a gente discutir aqui, faz tempo também que eu não trago literatura brasileira aqui para o canal, é importante aqui ir trazer um livro da Nélida, que eu nunca trouxe, fica aqui a recomendação de leitura de A Casa da Paixão, da Nélida Pignon. Uma outra autora que eu li recentemente foi Brenda Navarro, a escritora mexicana de Casas Vazias, aqui ela conta a história de duas mães, uma mãe que tem um filho sequestrado, que ela perde no parque, e a outra mãe que sequestrou esse menino, e tem uma história das duas narrativas, dessas duas mulheres, bastante interessante, é uma mãe que perde um filho, uma mãe que ganha, que rouba um filho de uma outra pessoa, num ato de desespero, na realidade as duas estão em atos de desespero, e é um livro muito interessante do ponto de vista dessas duas figuras, e dos homens que a cercam. Fale o vídeo também, tem muitas anotações sobre esse livro, eu acho que é interessante a gente abordar algumas questões que eu anotei, para a gente fazer um vídeo exclusivo aqui. É um livro que carrega muito uma montagem muito bem intrincada entre essas duas tramas, é um livro que levanta muitas perguntas, ao mesmo tempo que a gente vai descobrindo as respostas dessas perguntas ao longo da leitura, e além disso também, a literatura contemporânea latino-americana, que está sendo feita agora no México, é muito interessante, a Brenda Navarro é uma dessas talentosas escritoras mexicanas que tem surgido aí, e a gente vai acompanhando. Em setembro eu fechei com um petardo, assim, com um negócio espetacular, chamada As Aventuras de Alde Marte do Sol Bellow, esse que é considerado um grande clássico norte-americano, lançado nos anos 50, pelo vencedor do Nobel, né, o Sol Bellow ganhou o Nobel, um desses escritores que carregou características do judaísmo dentro da literatura norte-americana, ali especialmente Chicago, Nova Iorque, a gente tem o Philip Roth, tem o Bernard Malamud, tem alguns outros escritores, o John Updike, e o Sol Bellow foi o primeiro livro que eu li dele, e é uma belezura, é um belo de um calhamaço, já vinha lendo há alguns meses, e concluí em setembro, que é, a gente tem uma, o que é o Alde Marte, né, quem é esse sujeito, é um sujeito comum, pobre, de uma mãe solteira, que tem um irmão, dois irmãos, e a gente vai acompanhando toda a formação desse sujeito durante o período pré-segunda guerra mundial ainda, crescendo e procurando emprego e ganhando renda, e galgando patamares, subindo degraus dentro da máquina capitalista norte-americana, é um livro muito interessante mesmo, que a gente tem uma noção muito abrangente do que é, do que foi o século XX, desse cara que às vezes está um tanto alheio, as coisas estão acontecendo no entorno dele, e ele perdido, sem saber se encontrar socialmente, sem saber se encontrar familiarmente, ele fica um, às vezes, muito jovem, já em uma situação que está em pleno ocaso na sua vida, na carreira dele, é um cara de muitos altos e baixos, e o livro, ele vai emulando esses altos e baixos da vida de uma forma muito bem feita, estou empolgado para a gente gravar aqui, escrevi muita coisa, eu fiz, sei lá, esse livro tem quase 700 páginas, 700 páginas, então anotei muita coisa, tenho que reorganizar todas as minhas ideias, para a gente falar sobre destino, essa história do cavalo selado, das oportunidades que vão passando na nossa vida, e a gente não vai conseguindo, e das escolhas amorosas, e das grandes interrogações que vão surgindo, filosoficamente, inclusive, sobre a nossa existência em meio a essa sociedade que não para, que é uma grande locomotiva, tem todo o aspecto urbano também, tem as questões envolvendo imigração, a posição do judeu nesses Estados Unidos que estava explodindo, a posição de estrangeiros também nessa sociedade que estava em transformação, é um livro bastante interessante, é um grande clássico nos Estados Unidos, aqui eu nem sei, eu não vejo muita gente comentando sobre esse livro, mas, em breve, vou fazer aqui no Seleção Literária, um vídeo sobre esse belíssimo livro, As Aventuras de Alguemarte, e a gente, inclusive, eu fiquei com muita vontade de conhecer, e de ler outras obras do Bello. Esses foram os livros de setembro, vamos agora para os livros de outubro. Em outubro a gente teve um negócio chamado Eleição, e aí bagunçou todas as minhas leituras, e aí eu fui mais para narrativas gráficas, para tentar ler algo rápido, e que me distraísse. E eu li o Marcelino Pedregulho, do Samper, do ilustrador francês, que nos deixou recentemente, deixou esse ano, né? Essa ediçãozinha aqui que eu encontrei num sebo, da Cossack Naif, inclusive. E a gente, eu falei que quis partir para a narrativa gráfica, para aliviar a cabeça, e a gente lê uma história dessa, tão simples, né? Típicas do Samper, de traços finos, economia no seu estilo, de criar personagens e cenários, e a gente acaba tendo uma crise existencial, quando é um negócio desse aqui, porque é a história de um garoto, que em todo momento fica com o roxinho dele vermelho, envergonhado, ruborizado, e isso o torna muito diferente na sociedade dele, entre os colegas, entre os familiares, na escola. E ele acaba conhecendo um outro garoto, que também não para de espirrar, é o Rocha. E os dois têm uma amizade, e o percurso da vida, vão fazendo essas amizades, as coisas simples da vida, sendo esquecidas por esse garoto. Vão envelhecendo, e a gente acaba sofrendo bastante com uma história aparentemente simples, ingênua aparentemente, fugaz, mas não, a gente é muito tocado pela arte do Samper, dessa narrativa simples demais, de economizar nas ilustrações, mas trazer tudo num ponto certo, num momento certo, é tipo um desenho, tipo um nanquinho, um traço bastante fino, muito bonito o trabalho do Samper. E eu acho que eu vou aproveitar, inclusive, para reunir outras leituras das obras dele, para a gente fazer um único vídeo, e comentar um pouquinho mais sobre essa obra dele, e as questões bastante amplas, que ele retrata. E aí, também, na sequência, eu li um HQ do Tales Rodrigues, que é um ilustrador cearense, que é o Corta Bundas, o maníaco do José Walter. Corta Bundas, ele foi um personagem real, um criminoso real, aqui no bairro José Walter, que é um bairro em que eu tenho traços, laços familiares, meus pais cresceram lá, eu morei um certo tempo no José Walter, quando eu era criança, muito bebê ainda, e sempre cresci ouvindo a história desse cara, chamado Corta Bundas, que invadia casas, que atacava mulheres com lâminas de navalha, de gilete, durante as madrugadas, cortando as nádegas delas, e causando muito terror e muito medo na região do José Walter, que é um bairro periférico, que tinha características de um bairro bastante tranquilo, de casas iguais, de casas do conjunto, todas iguais, e que nos anos 80 viveu um grande terror, inclusive meus pais presenciaram tudo isso, sabem dessa história aqui, de cós salteado, e eu li esse trabalho do Thales Rodrigues aqui, que ele faz uma investigação, ao melhor estilo do jornalismo literário mesmo, de buscar os fatos e os personagens, e trazer aqui para essa narrativa gráfica, que foi inclusive um trabalho de conclusão de curso de jornalismo na Universidade Federal do Ceará, acho que foi o primeiro curso, trabalho de conclusão de curso, em formato de história em quadrinhos, a gente vai falar mais sobre esse livro aqui, no canal, acho bem interessante, ele tem um suspense muito interessante, se você gosta dessas lendas urbanas, de mistério, de violência, de como é que se chama hoje, tem um termozinho, para esse, está muito popular, true crime, você vai gostar dessa história aqui, do corta bundas, fica a nossa, nossa dica, e para encerrar o mês de outubro, eu li, essa HQ também, eles estão por aí, da Bianca Pinheiro e do Greg Stella, que trouxeram a história de um, de um, de umas lagartistas, sabe, dois personagens, dois andarilhos, que eles vão andando, e a gente vai, descobrindo um mundo, um tanto estranho deles, meio, cheio de parasitas, e que a gente vai, tendo grandes metáforas aqui, sobre solidão, sobre a vastidão do mundo, abandono, sentido de desimportância do mundo, é até difícil de explicar, porque eles, esses três atos que compõem essa HQ, eles têm, em essência, características muito parecidas, e um tanto quanto confusas, inclusive, e esses seres estranhos, que vão compondo essa narrativa, eles vão criando, meio que uma hierarquia biológica, e que através dessa hierarquia biológica, que vai se desnudando aqui, a narrativa, eu gostei, eu gostei, mas eu demorei para pegar, as metáforas, sabe, a gente vai descobrindo, os quadros, à medida que a gente vai, somente vai lendo mesmo, assim, a gente não vai pegando as coisas de início, a gente precisa ir avançando, e ir entendendo, o jogo, o jogo biológico, desses seres, e se acostumando, com as metáforas, que eles vão transmitindo, mas uma característica, bastante, forte, nessa história, é esse sentimento, sabe, de solidão, e de desapego, de desunião, de despedida, de desimportância, de que esses seres, não tem, uma grande importância, dentro do que, do que, a gente imagina, que seja o mundo, que seja, o nosso mundo, da gente se acostumar, com essa ideia, de que a gente tem, que sempre caminhar para frente, para frente, é que se anda, e é assim que se vai, nessa ideia, desse andarilho, que precisa cumprir, esse objetivo, não importa o preço, não importa quem machuque, a gente pode viajar, muito, dentro, dessas, dessas metáforas, dessas alegorias, que vão sendo apresentadas, para a gente, nessa HQ, me conta, se você já leu, eu não vi muita gente, que comentou, sobre essa, essa, HQ, eu pesquisei, mais, HQs nacionais, para ler, nesses últimos tempos, tem muita coisa aqui, para trazer também, já encostado, para fazer a leitura, aí acabei encontrando, esse do Tales, desses dois ilustradores, aqui também, e encerrei, o mês de outubro, com essas leituras, e aí a gente parte, para novembro, que eu li, voltei a ler, um livro de poesia, que há muito tempo, eu não tinha, não vinha lendo, que é o Reabitar, do Demetrius Galvão, lançado aqui, pela editora Moinhos, livro de 2019, o Demetrius Galvão, é um poeta, e editor, do Piauí, eu conheci, agora, recentemente, na Bienal, a gente saiu, para conversar, com o Natan, com o Natan da Moinhos, com o Newton Rezende, também escritor, editor, foi uma noite, bem legal, com a Mayara, também, a gente foi, todos juntos lá, jantar, e tomar umas, e conversar sobre a vida, e ele me deu, esse Reabitar, e eu li, logo na sequência, gostei da poesia, do Demetrius Galvão, é uma poesia, muito acessível, e eu gostei, dessa poesia, que, traz, um aspecto, muito forte, sobre, a ideia, do espaço, do tempo, e, o mistério, poético, que a gente vai encontrando, enigmas, nesse Reabitar, que ele, que ele vai montando, aqui, nessa costura, que o Demetrius vai montando, eu recomendo, a edição é belíssima, a edição é belíssima, da Moinhos, tem umas ilustrações, aqui no final, deixa eu dar o crédito, das ilustrações, é, peraí, Rogério Narciso, ilustrações Rogério Narciso, que também, tem uma pegada, até parecida, com essa do Greg Stella, e da Bianca Pinheiro, deixa eu mostrar aqui, para vocês, literatura, a poesia contemporânea, do Demetrius Galvão, aí eu li, outro HQ também, até mostrei lá, no Instagram, dos, dos aclamados, Ed Bull Baker, e Sean Phillips, nessa série de ação, aqui, O Mataram Morrer, volume 1, que saiu aqui, pela editora Mino, que conta a história, de um sujeito, que se sente um fracassado, que gosta de uma garota, que namora com um amigo dele, e, de repente, ele, descobre, que, para a vida dele, fazer sentido, ele precisa partir, para o mundo, do crime, e o mundo do crime, no sentido de, fazer, vinganças, urbanas, de trazer justiça social, através de vinganças, urbanas, é, um traço, bastante realista, do, do Sean Phillips, e a história, do Ed Bull Baker, é, eu confesso, que, por pouco, eu notei, que eles, iam cair, numa, numa armadilha, aqui, para facilitar a história, e, felizmente, eles, não fizeram isso, é, quando eu comecei a ler, eu, putz, eu não acredito, que o cara, vai, vai inventar isso, não, para, para poder facilitar a história, agora, mas, felizmente, o, o, a história, volta ao contorno, aqui, ele, partiu, para um, para uma coisa, meio sobrenatural, e acabou voltando, dando, fazendo até uma certa dúvida, sobre esse sobrenatural, mas, realinhando a história, aqui, para o, para o lado mais, mais, prático, do que é, essa violência, e do julgamento, que esse cara, que, se, inicia a história, como um fracassado, ele, acaba se tornando, um cara, sombrio, e violento, foi só, a introdução, né, primeiro volume, apresentou os personagens, a formação desse cara, e aí, eu vou ler, os outros, os outros, livros, aqui, dessa série, Mataram Morrer, disseram que eu comecei bem, pelo Ed Bull, B, que eu chamo Phillips, nesse, nesse volume aqui, ele tem vários outros, aqui no Brasil, saíram pela, pela Mino, e a gente vai, eu vou dar a sequência, a essa série, eu li outra, narrativa gráfica, que foi a Baleia Biblioteca, da Judith Vanistendal, e do Zidru, Zidru é um, famoso, roteirista, conhecido aqui, já, de muitos, leitores de HQ, que conta a história, dessa baleia, e desse sujeito aqui, que trabalha no Correio Marítimo, e ele, acaba esbarrando, com essa baleia, e tem uma relação, afetiva, com ela, que ela oferece, livros, obras, e, e essa história, bastante singela, vai ganhando, contornos, sentimentais, muito profundos, e, toda, a, a, a lógica, da destruição, é, da natureza, da própria cultura, da ideia da cultura, dos livros, é uma, uma HQ muito simples, do ponto de vista narrativo, mas, que tem uma, é bonitinha, sabe, é uma história bonitinha, tem uma boa, uma boa mensagem, aqui, ao final, um final emocionante, tal, eu esperava até mais, mas, a, a sutileza, da história, é tanta, que você acaba, conseguindo, se emocionar, saiu aqui, pela Mob Dick, fica, também a dica, se você quiser, alguma coisa, do Zidru aí, que é muito famoso, tem muitas obras dele, inclusive, tem outras aqui, a gente pode fazer também, outro, um vídeo, só com, obras, e analisar, as diferenças, e as relações, entre elas, e por fim, eu li esse aqui, que assim, que livro interessante, esse do Werner Herzog, do escritor alemão, escritor e cineasta alemão, de filmes clássicos, esse aqui, que foi um lançamento, o Crepúsculo do Mundo, saiu aqui no Brasil, recentemente, que ele conta a história, de um tenente, japonês, o Onoda, que ficou, de dezembro de 1944, até 1974, numa ilha filipina, achando que a segunda guerra mundial, ainda estava, acontecendo, ele foi designado, para proteger, essa ilha, ele, mais uma pequena tropa, de seis homens, e de repente, o tempo passa, a incumbência dele, é que ele tinha que, guarnecer a segurança, dessa ilha, até que o exército japonês, viesse para resgatá-lo, e isso nunca aconteceu, e ele achou, que a guerra ainda continuava, e o Herzog, queria, recria, os acontecimentos, dessa, desse sujeito, nessa, floresta filipina, bastante densa, difícil, numa ilha pequena, é, uma história muito interessante, eu vou fazer um vídeo, sobre esse livro, a gente, é incrível como a visão, a visão artística do Herzog, é muito ampla, né, é muito ampla, e, um texto, muito objetivo, ele consegue, trazer, cenas, muito, muito, caleidoscópicas, sobre a ideia, da guerra de guerrilha, sobre a ideia, de cumprir missões, sobre a, a floresta, que, encarcera, esse homem, que ficou 30 anos, achando que a guerra, que ele estava em guerra, é, e o mundo estava em guerra ainda, e, a transformação do tempo, a passagem do tempo, vale muito, a leitura desse, desse, a gente fazer um vídeo, específico, sobre esse livro, me conta, se você já leu, alguns desses livros, que eu mostrei aqui, boas leituras, apesar de tudo, eu tenho me desconcentrado, muito, nas últimas semanas, para sentar e ler, estou lendo outras coisas também, estou arrastado, num livro aí, que eu acho que eu vou abandonar, depois vou falar um pouquinho, sobre esse abandono, talvez, torçam aí, para que eu continue, a leitura dele, nem vou dizer qual o livro, vocês vão ficar na expectativa, foi um livro, de escritor em inglês, ganhou um prêmio, muito importante recentemente, conta aí nos comentários, se você sabe qual o livro, estou lendo outras coisas também, agora, esse tipo de vídeo, só em 2023, ainda vou fazer um book haul, também, para encerrar esse ano, e para isso, para você acompanhar, todos esses vídeos, se inscreva no canal, isso é muito importante, como eu falei, no início do vídeo, se você já está inscrito, aproveita para dar um like, e se você for um entusiasta, ainda maior, do nosso trabalho, aproveita para contribuir, com algum valor, através da nossa chave Pix, ou do botão valeu, aqui para esse vídeo, é isso aí pessoal, deixe nos comentários aqui, os livros que você quer me indicar, e vamos trocar umas figurinhas, aqui sobre essas leituras, é isso aí, valeu!